Olá pessoal, sou Emerson Duarte, especialista de áudio da ProShows. A ProShows, como todos sabem, é a distribuidora exclusiva no Brasil da Behringer. Estou aqui para mais um vídeo sobre a utilização da X32 com o Multi-Rack da Waves. Agora eu vou passar uma dica de como fazer uma configuração, digamos um pouco mais simples, mas esta configuração requer uma máquina que tenha um poder maior de processamento, porque nós vamos trabalhar com 32 canais sendo enviados para o Multi-Rack, para o Waves-Rack, e o Waves-Rack enviando de volta para a X32 32 canais, para que você possa ter os 32 canais da X32 passando e voltando do Multi-Rack. Vamos lá. A primeira coisa a ser feita, você vai no Routing, você vai acertar os teus canais para funcionar, receber os sinais local do 1 ao 8, do 9 ao 16, do 17 ao 24 e do 25 ao 32, tá? Aqui você vai fazer o seguinte, você vai preparar a console assim, e é importante que antes de trocar essa configuração, você faça o acerto, você calibre todos os ganhos da tua console, do canal do 1 até o 32, você vem aí um por um dos canais e você calibre os ganhos de acordo com o sinal que você está trabalhando. Após você ter calibrado todos os ganhos, você já pode então voltar ao Routing, agora nós vamos trocar, tá? No Home para Card do 1 ao 8, receber o Card do 1 ao 8, Card do 9 ao 16, Card do 17 ao 24 e Card do 25 ao 32, tá? Aí nós vamos na aba Card Out, nós vamos enviar pelo Card Out local do 1 ao 8, local do 9 ao 16, local do 17 ao 24 e local do 25 ao 32, tá? Nós vamos também em Setup, na aba Card nós vamos deixar a configuração para 32 in e 32 out. Pessoal, nesta configuração, através do cabo USB, nós vamos ter uma latência da X32, isso é do sistema da X32, nós vamos ter uma latência de 10 milissegundos. Isso para quem está trabalhando com PA, você vai conseguir trabalhar tranquilamente, porque você não vai ter problema algum, né? Sendo que seu PA seja direcional, os músicos não estão escutando o PA em cima do palco, que você consegue trabalhar, mas fique sabendo que você vai ter essa latência de 10 milissegundos, isso é do sistema da X32, tá? E isso tudo ligado à capacidade de processamento da tua máquina, tá ok? Está pronta a X32, agora vamos para o Multi-Rack da Waves, Waves-Rack. Abrimos o Waves-Rack. E vamos agora abrir 32 racks mono, ok? Agora eu vou fazer o seguinte, eu vou no IN do primeiro rack, vou marcar para entrar o canal 1 da X32, e voltar para o 1, agora eu vou pelo 2, né? Vai receber o sinal do 2 e vai voltar pelo 2, vou no 3, vai receber pelo 3 e voltar pelo 3, ok? Pessoal, você vai fazer isso nos 32 racks, né? Fazendo essa questão de IN do 1 com 1, 2 com 2, 3 com 3, 4 com 4, 5 com 5, até o 32, 32 IN, entrando pelo 32 e voltando pelo 32, ok? Então tudo que você adicionar agora de plugins no teu Waves-Rack, em cada rack você está adicionando esse plug e esse plug está sendo processado e voltando para o canal correspondente da tua X32, tá? Sempre lembrando que aí nós vamos precisar de uma boa máquina, que tem um poder de processamento, tá? Isso tem a ver com a máquina, porque, entenda, você está abrindo 32 racks, né? E quanto maior a tua quantidade de plugins, maior vai ser o processamento da tua máquina. Valeu, galera? Bom trabalho e bom som a todos.